Música Olá Talking Talkers, este é o quinto vídeo leitura dedicado a série Os Anéis de Poder do Prêmio Vídeo. Tudo começou com a famosa matéria exclusiva da Vanity Fair de fevereiro de 2022. Nela descobrimos as maiores informações sobre a série desde seu anúncio em novembro de 2017. Estes artigos e matérias são traduzidos e narrados para trazer a vocês a clareza dos fatos, como é a natureza do nosso trabalho aqui no TT. Focamos nosso conteúdo em fontes primárias, ou seja, vamos direto na fonte da informação. Depois tivemos o vídeo-artigo do estudo Todos os Elfos de Tolkien Possuem Pele Clara Do conceituado tolkinista estadunidense Michael Martinez Independentemente do tom ácido característico do Martinez, o artigo desmistifica e aponta um importante erro nos apêndices de O Senhor dos Anéis. Além disso, Martinez também aponta outras falácias muito difundidas que precisavam ser comentadas. O terceiro foi o TT 700, comemorando em grande estilo mais uma importante marca do canal. Trouxemos um brilhante artigo do professor doutor Diego Clautal sobre a redenção órquica. O tema se tornou ainda mais pertinente aos estudos em razão do episódio 6 da primeira temporada de Os Anéis de Poder. Finalizando o quarto vídeo já publicado, temos a matéria da revista Variety de outubro de 2022. Nela sabemos tudo sobre Jennifer Salk, a respeitada e poderosa CEO do Prime Video. Salk nos traz diversos detalhes sobre o passado, presente e futuro de Os Anéis de Poder, bem como do serviço de streaming. Agora você confere o quinto vídeo. Temos aqui uma grande matéria com os showrunners da série, na edição da Hollywood Reporter de outubro de 2022. Com estes conteúdos, reafirmamos nosso compromisso com fontes primárias, sólidas e verificadas. As narrações estão ipsis literis para que você possa formar suas opiniões sem qualquer ruído de comunicação ou tradução. Esta matéria foi traduzida por Luan de Andrade Souza, Juan Contardi, da Core e Traduções, Lara Ferreira, Maurício Sá Contijo, Daniel Santos e Diego Pascual. Gerenciamento de legendas por Gustavo Fritzen, revisão de legendas por Mirelle Baleiro, imagens e produção por César Machado, narração, edição e finalização por Márcia Velck do 4 Histórias Não Contadas. Os showrunners de Anéis de Poder quebram o silêncio sobre as reações do público, Sauron e Segunda Temporada. Os dois showrunners de primeira viagem que embarcaram na maior série de TV dão ao The Hollywood Reporter uma geral pelos bastidores, enquanto navegam por desafios mais aterrorizantes que Mordor. Das trollagens claramente más da internet, as imensas expectativas da indústria. Por James Hibbert, 5 de outubro de 2022. É aqui que tudo acontece, diz o showrunner Patrick McKay. A Sala da Guerra Uma comprida mesa de conferência está no centro de uma grande sala sem janelas, mas os olhos imediatamente fixam-se no que está cobrindo as paredes. Você está cercado pelas artes conceituais que apresentam grandes cenas para O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, Segunda Temporada. Os showrunners McKay e J.D. Payne exibem um passo a passo das sequências. Eles planejam introduzir mais locações icônicas, personagens familiares da Terra-média e uma batalha gigantesca de dois episódios. Isso é, obviamente, algo super secreto. Nenhum registro em forma de mídia foi permitido nas locações do fantástico drama, muito menos nessa sala. Mas os showrunners queriam dar ao mundo uma espiada por trás das cortinas para revelar como é gerenciar a maior série de TV já produzida. Desde que a alta fantasia bilionária da Amazon foi lançada em 2 de setembro, Os Anéis de Poder tem sido abençoada com forte aclamação da crítica, 84% positivas pelo Rotten Tomatoes, e detonada pelos fãs online, com a pontuação da audiência em 39%, que inclui, não sabemos até que ponto, bombeamento de críticas negativas por trolladores na internet. A audiência da série, apurada pela Nielsen, é formidável. Seus primeiros dois episódios foram vistos por aproximadamente 12,6 milhões de espectadores dos Estados Unidos nos quatro primeiros dias. Mas como se trata de O Senhor dos Anéis, a expectativa é imensamente alta. E ninguém conhece melhor o que está em risco do que Payne e McKay. Eles são showrunners de primeira viagem, que embarcaram em uma jornada inesperada há quase cinco anos para realizar o seu amado projeto tolkieniano. E agora eles se encontraram, como McKay coloca, na guerra cultural de diferenças de opiniões com todos, desde exércitos de fãs anônimos de Tolkien, até os dois homens mais ricos do mundo, dando suas opiniões sobre a série. Não é fácil focar em escrever roteiros, gerenciar o elenco e a equipe de 1.300 pessoas na mais complicada produção de TV de todos os tempos quando Elon Musk está te esculachando no Twitter. Uma das coisas que tem sido mais difícil de ouvir é o ponto de vista cínico, que seria só por dinheiro, McKay diz. Meu Deus, é o oposto! Esta é a produção mais séria que existe. Não é um trabalho apenas por salário para ninguém. É um trabalho de amor. A ligação dos advogados chegou à Amazon em uma sexta-feira, em 2017. O Tolkien Estate iria acolher propostas para uma produção de O Senhor dos Anéis. O Prime Video, junto com outras empresas de entretenimento, estava procurando pelo próximo Game of Thrones. O fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos, é um fã de Tolkien de longa data. Ir atrás de O Senhor dos Anéis era óbvio, e uma sociedade interna foi montada para descobrir como superar outros potenciais concorrentes. Fontes dizem que a HBO propôs ao Estate recontar a Terceira Era da Terra-Média. Essencialmente, uma refilmagem da amada trilogia de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, que arrecadou 3 bilhões de dólares e venceu 17 Oscars. O Estate tem as suas críticas com relação às adaptações de Peter Jackson. Mais tarde, Christopher Tolkien, filho do autor, disse que eles evisceraram os livros, mas não estava com interesse em pisar no mesmo terreno. A Netflix propôs realizar várias produções, tais como uma série sobre Gandalf e um drama sobre Aragorn. Eles adotaram a abordagem da Marvel, disse uma das fontes de negociação, e isso assustou completamente o Estate. O time de negociação da Amazon, na época liderado por Sharon Tal Yagado, Roy Price e Demshaarff, cortejou o Estate não com uma proposta específica, mas com a promessa de proximidade, dando ao Estate uma posição com decisão criativa, para proteger o legado de J.R.R. Tolkien. Há também, é claro, o dinheiro. Fontes dizem que o número impressionante que tem sido amplamente reportado, 250 milhões, foi na verdade uma oferta da Netflix, e que os números da Amazon foram 10 milhões a menos. Mesmo assim, impressionante. Foi a nossa paixão conjunta e a nossa fidelidade a Tolkien que realmente fizeram ganhar o dia, disse Vermon Sandres, co-diretor do Amazon Studios TV, que foi para a empresa em 2018 como parte da renovação executiva, que também incluiu a demissão de Price por alegações de má conduta e a entrada de Jan Sog como chefe do Amazon Studios e de Albert Scheng como vice-chefe de TV. No momento em que Payne, 42 anos, e McKay, 41, souberam pelos seus representantes que os anéis estavam indo para a TV, McKay diz que Sentimos um arrepio. A dupla se conheceu na escola, no ensino fundamental, no norte de Virgínia, e se tornaram amigos quando participaram de uma mesma equipe de debate no ensino médio. Eles se mudaram para Los Angeles e passaram anos trabalhando em um roteiro de jogos sem grandes propósitos. O trabalho anterior deles foi na produtora Beth Robot, onde faziam aprimoramento de roteiros e desenvolveram vários projetos, tais como um filme abandonado de Star Trek. Chegamos em um determinado ponto na carreira. Estávamos escrevendo por 10 anos roteiros de filmes que eram para ter sido feitos, diz McKay. Filmes em que o diretor estava certo, o elenco estava certo, o roteiro estava certo, o título estava certo. Eram grandes propriedades intelectuais. E mesmo assim, não eram feitos. Então, pensávamos, talvez deveríamos tentar esse negócio de TV. No começo da carreira, os seus agentes haviam perguntado a eles, já fãs de Tolkien de longa data, qual era o projeto dos sonhos. E eles ambiciosamente responderam, o Senhor dos Anéis. Então, obviamente, estávamos indo dar tudo o que temos nisso, disse McKay. Nós não tínhamos ideia no que estávamos nos metendo. Ninguém tinha, disse Patrick McKay, direita. Ele e G. Day Payne foram fotografados em 21 de setembro no Bright Film Studios em Windsor, Inglaterra. Fotografia por Charlie Gray. Roupa por Adele Kane. Em Payne, jaqueta Bottega Veneta, camisa Dolce Cabana, jeans nudie, cinto e sapatos Louis Vuitton. Em McKay, jaqueta Belfast, camiseta Rafi, jeans nudie, cinto Moncler, sapatos novesta, cabelo e maquiagem por Brad Lea, e Premier Hair and Makeup. Payne e McKay suspeitavam que a menos conhecida segunda era de Tolkien fosse a chave. É uma história prévia da trilogia O Senhor dos Anéis, com vários séculos de duração, e que ainda inclui alguns personagens imortais, tais como os belos elfos Galadriel e Elrond, e o sinistro Senhor do Escuro Sauron, além dos tais anéis que corromperam a alma. Trabalhando juntos em um apartamento, eles criaram uma sinopse de uma só linha. Seria uma crônica narrando os fatos dos primeiros cinco minutos de A Sociedade do Anel de Peter Jackson. O prólogo narrado por Galadriel, que conta a história dos anéis de poder ao longo de cinco temporadas. Os roteiristas têm sido descritos na mídia como sendo Frodo e Sam, o que é bonitinho, mas não se encaixa exatamente bem. Para começar, eles costumam ser as pessoas mais altas do recinto. McKay tem um nível extraordinário de energia e entusiasmo, e quando está tentando convencer alguém, pode ser tão persuasivo como se fosse um Saul Godman, Breaking Bad Better Call Saul da Terra-média. Você acaba concordando, repentinamente querendo comprar uma propriedade em Treva Mata. Já Payne, de óculos, parece uma pessoa doce e mais reservada, e seu amor por Tolkien é profundo. Tem um respeito quase espiritual pela obra, e vai direto ao ponto perguntando, WWTD, What Will Tell Will Do? ou, o que uma pessoa com cacife faria para abordar qualquer desafio enfrentado pela série. Em sua apresentação para a Amazon, Payne enfatizou que sua série seria Coração Valente, não Nármia, algo real e vívido. Quando tiveram um retorno, McKay conta o que foi dito. Vocês precisam mostrar toda a série. Esta é a sua chance. Apresentem a coisa toda para permanecerem vivos para a próxima rodada, todas as cinco temporadas. Foi um grande pedido a curto prazo, e eles momentaneamente consideraram cancelar a reunião. Mas os roteiristas embarcaram em uma maratona de Brimestorm, onde chegaram no que deveria se tornar o enredo principal de sua série. Quando aquela sessão de criatividade fervente e inspiradora terminou, nós tivemos um momento de silêncio. McKay relembra. Eu olhei para a prancheta tipo, é isso, isso é o que a série quer ser. A dupla caminhou até sua segunda reunião com a Amazon cheia de confiança. E então, bem, nós fizemos mais sete apresentações, McKay conta. O que se seguiu para Payne e McKay foram seis meses de campanha presidencial, tentando influenciar vários executivos e acionistas. Em um determinado momento, encontraram-se com o Tolkien Estate. E Payne saudou Simon Tolkien em élfico. Em outra reunião, McKay sacou um mapa do mundo de Tolkien, com uma pequena parte circulada, e disse aos executivos, Isto é tudo que vocês veem nos filmes de O Senhor dos Anéis. E então começou a descrever outros lugares do mapa. Ainda há tanta história para contar. Os executivos entrevistaram dezenas de roteiristas, produtores e diretores, incluindo os Irmãos Russo, que alguém de dentro diz terem lançado a ideia para uma história sobre Aragorn na Terceira Era. Um forte rival era o nomeado ao Oscar Anthony McCartney, A Teoria de Tudo, que teria sugerido uma abordagem shakespeariana. Tentando convencer os executivos a investirem em dois caras com zero créditos no IMDB ao invés dos já conhecidos fazedores de hits de Hollywood, não foi uma tarefa fácil. As pessoas com quem concorremos tinham currículos que na teoria seriam mais adequados, diz McKay. Éramos os candidatos azarões. Houve um momento em que Payne e McKay perguntaram ao mentor e ex-chefe JJ Abrams se ele podia falar bem deles para a Amazon e ele o fez. Nós meio que movemos os pauzinhos, disse McKay. O fator decisivo ainda foi o desenvolvimento da história proposto por eles e sua paixão pelo projeto, além do profundo conhecimento do mundo de Tolkien. O time da Amazon sempre voltava para a mesma conclusão. Os caras com provavelmente menos experiência eram também a melhor escolha. Ouvindo eles irem de lá para cá e daqui para lá, dava para ver que tiveram uma conexão profunda desde o início com o material, disse Jan Sok. Não tinha como você se preparar para aquilo, foi um interesse naturalmente orgânico deles. McKay conta friamente. Imagino que tenha sido assustador para eles. A primeira temporada de Os Anéis foi uma gravação incrivelmente longa, complicada pelos atrasos da Covid, se estendendo por mais de 18 meses. A filmagem terminou na Nova Zelândia com a veterana Lindsay Weber da produtora Bad Robot como produtora executiva chave. Para a segunda temporada, a Amazon mudou a produção para o Reino Unido, onde a empresa estabeleceu um núcleo. Perguntados sobre o que eles aprenderam na primeira temporada e que estão agora aplicando na segunda, McKay é sincero. A resposta poderia durar uma hora, diz. A produção completa desta série tem sido uma experiência de aprendizado enorme para todos os envolvidos. Nós não tínhamos ideia do que estávamos nos metendo. Ninguém tinha. Os episódios da primeira temporada, acredita a equipe, melhoram com o progresso dela. O sexto episódio da série, lançado em 30 de setembro, é o mais recente e mais bem avaliado até o momento pelo IMDB. McKay conta que a finalidade da segunda temporada, que silenciosamente começou a ser filmada em 3 de outubro no Braille Studios, será maior e melhor em todos os níveis por ordem de grandeza. Algumas pessoas tinham boas coisas para falar sobre o piloto e o segundo episódio, outras não. Mas eu espero que elas fiquem para mais episódios. Desmaquei. O nível de exigência tem que continuar subindo. Críticas eles podem aguentar e eles ouviram de tudo. Tudo que os fãs debateram, eles também discutiram entre o time criativo. Prontamente admitiram, por exemplo, que em alguns episódios da primeira temporada faltou a urgência esperada das adaptações de Tolkien. Uma das grandes coisas que aprendemos foi que mesmo as pequenas cenas sempre tem que estar amarradas aos interesses maiores. Diz Payne. Tem coisas que não funcionaram tão bem na primeira temporada que poderiam ter funcionado em uma série menor. McKay concorda. Tem que ser sobre bem e mal e o destino do mundo ou não terá aquele sentimento épico que você espera quando se está falando de Tolkien. O que não significa que a série não vai continuar a abraçar os pequenos momentos. Eles salientam que em Retorno do Rei, Sam vê uma estrela através das nuvens e diz que todo o mal que eles estão enfrentando é apenas uma sombra passageira e há uma beleza acima que nunca poderá ser tocada. É um momento pequeno e pessoal mas reflete o tema de toda a obra. Comenta Payne. E mesmo os críticos mais vocais da série admitem que ela está linda e faz um bom trabalho ao criar e apreciar as maravilhas do mundo de Tolkien. Mas o objetivo da dupla é o maior possível ser um clássico que é assistido repetidas vezes como a trilogia de Peter Jackson. Quando falamos sobre a dimensão do sucesso o que importa para nós é se está entretendo o suficiente para que as pessoas estejam se aprofundando e debatendo a respeito diz McKay. Os showrunners acreditam que a temporada de estreia será vista ainda mais positivamente à medida que mais episódios são apresentados com segredos ainda a serem revelados que mudarão a forma como os primeiros episódios serão vistos ao assisti-los uma segunda vez. Algumas coisas recebem uma imensa aclamação da crítica e ganham toneladas de prêmios e são esquecidas no ano seguinte diz Payne. Por outro lado algumas coisas não recebem muito carinho mas se tornam clássicos sendo assistidos 60 anos depois. Acho que vai demorar um pouco até a poeira baixar. É claro que a Amazon não gostaria de esperar 60 anos para que a série seja globalmente aclamada. Desde o lançamento a prioridade da série dentro da empresa tem sido óbvia até mesmo para os clientes mais ocasionais da Amazon. Nenhuma série do Prime Video jamais foi agraciada com o gigantesco nível de publicidade durante compras no site da Amazon como os anéis. Por exemplo a página inicial do site com um banner da série que cobre a maior parte da tela um relógio de contagem regressiva dos episódios na tela de fechamento de pedidos impulsionamentos como o da Twitch do IMDB e pacotes embrulhados com anúncios de os anéis chegando em casas ao redor do mundo todo. O próprio Bezos passou um dia no set. O magnata brincou publicamente que Penny e McKay ignoraram algumas de suas ideias mas os roteiristas nunca receberam interferência direta do chefão. Ainda assim sempre foi comunicado à equipe que esta série era da maior importância para ele diz uma fonte. Enquanto a Amazon poderia facilmente sobreviver se os anéis de alguma forma desmoronasse como ator de Barador fontes da indústria dizem que a Amazon Studios em si não aguentaria. Eles comparam essa aposta em Tolkien com a New Line correndo risco de existência apostando na trilogia de filmes de Peter Jackson duas décadas atrás. A série é especialmente importante para eles diz um dos parceiros de negócios da Amazon. É uma oportunidade para a Amazon mostrar que pode entregar algo com uma camada de qualidade em termos de recepção pública, crítica e cultural que ainda não tiveram. E estrategicamente em um mercado que seus concorrentes estão enfrentando uma recessão Netflix HBO Max. Acredita-se que o momento está propício para a Amazon expandir não apenas em termos de atirar dinheiro nas coisas mas na capacidade de atrair outros talentos e oportunidades. Ou, como disse uma fonte, é grande demais para fracassar. A posição de Jen Salk, chefe da Amazon Studios, é um pouco mais contida. Obviamente é super importante que faça sucesso, diz ela, mas esta é uma empresa que passa por oscilações gigantescas o tempo todo e que não tem medo de riscos. No entanto, a Amazon sabe há muito tempo que estava indo para uma estreia bastante conturbada. Eles viram os fãs de Tolkien repercutirem os anéis de poder na internet antes mesmo de um frame sequer ter sido lançado. Todos nós esperávamos esta reação, não há nenhuma surpresa, diz ela. Tendo uma visão do nosso público global, temos também uma visão dos lados mais sombrios de como as pessoas podem manipular avaliações e ter outros pontos de vista os quais não apoiaríamos. Então, o serviço de streaming anunciou que estava desativando as críticas da série em sua plataforma nas primeiras 72 horas após sua estreia. Depois as manteve desativadas por mais cinco dias. A empresa continuou a monitorar as críticas. Algumas desapareceram tão rápido que é como se estivessem usando um anel. A Amazon afirma que houve um esforço coordenado para atacar a série por ousar em diversificar Tolkien com personagens femininas fortes e pessoas de cor. A parte mais difícil foi para os atores do elenco que sofreram ataques nocivos feitos de maneira pessoal, diz Vernon Sanders. A explicação satisfez a mídia, mas inflamou alguns fãs que sentem que a empresa ignora qualquer crítica e definitivamente arriscou escalar o problema, que poderia ter sido apenas uma pequena confusão em uma guerra de trincheiras entre os fãs. Como um deles escreveu, estou cansado do constante discurso de mídia feito pela Amazon de que se você não ama a série, você é racista. Muitos apontam que a Casa do Dragão da HBO enfrentou ataques similares por suas escolhas quanto à diversidade, mas os pontos de audiência não foram afetados. Mas também é possível que a porcentagem das críticas baseadas em agenda de Os Anéis pode ser muito maior do que a de A Casa do Dragão. O mundo de Tolkien tem um longo e triste histórico de atrair admiradores e simpatizantes do fascismo, algo que certamente teria repelido o autor de fantasia anti-totalitarista, cuja trilogia do Anel foi inspirada nos horrores da Primeira Guerra Mundial. A nova líder eleita da Itália da extrema direita nacionalista, Giorgia Meloni, por exemplo, tem sido uma fã declarada de Tolkien, o que não ajuda em nada. Ou pegue a reclamação deste fã. A adaptação de Tolkien é a versão em forma de fantasia desse besteirol de poder feminino politicamente correto da nova era e que está violentando o texto. Isso vai ao encontro com o que está povoando o Rotten Tomatoes e o IMDB agora. Mas na verdade, é uma citação de uma matéria feita na revista Riot de 2001 sobre a reação dos fãs de Tolkien à sociedade do anel de Peter Jackson. Paine parece particularmente angustiado com o assunto. O espírito de Tolkien é sobre pessoas diferentes que não confiam umas nas outras e têm aparências diferentes umas das outras, encontrando um terreno comum na amizade e realizando grandes coisas juntos. Diz ele, esse é o espírito que tentamos inculcar em cada vírgula e ponto final da série. Que essa aspiração seja ofensiva às pessoas e as enfureça? É muito difícil para nós entendermos isso. O que elas estão protegendo? Não consigo ver como essas pessoas possam achar que estão lutando pelo bem. Há uma fala no episódio 7 em que Galadriel diz que toda a guerra é travada por fora e por dentro. Mesmo se você estiver lutando por algo que acha que é bom, se você fizer algo pior nessa luta, então você se tornará mal. Não consigo ver como essas pessoas possam achar que estão lutando pelo bem. É evidentemente mal. Uma apuração de audiência feita pela Nielsen em 29 de setembro mostra um lançamento altamente bem sucedido, aproximadamente compatível com a Casa do Dragão. Comparações precisas entre os números são quase impossíveis devido a vários detalhes que não iremos entrar. Um membro da indústria, familiarizado com o funcionamento interno da Amazon, sugere que o desempenho do outro programa de fantasia é seguido com mais ansiedade do que a empresa deixa transparecer. Nunca foi sobre as críticas, e sim sobre os consumidores, diz a fonte. Tudo com que o Jeff se preocupa é com a obsessão do consumidor. Se você olhar para a história da Amazon, todas as divisões viveram e morreram baseadas nisso. A Casa do Dragão é importante porque, de repente, há um ponto de referência. É a comparação mais próxima do sucesso deles. Quando eles viram a Casa do Dragão crescer em seu segundo episódio e trazer 20 milhões de espectadores, eles estavam cagando nas calças. certamente que a Amazon não confirmaria esse cenário, mas Jen Salk diz que estão felizes com a estreia da série e aponta para o fato das críticas dos Estados Unidos serem apenas uma fatia do impacto do programa. A série está tendo um desempenho inacreditável internacionalmente, diz ela. Então, estamos nos sentindo muito bem. A fatia americana é apenas a cereja do bolo. Para Payne e Mackay, a Casa do Dragão é um assunto entediante. Eles estavam fazendo os anéis por anos, antes da HBO declarar em março que a prequel de Game of Thrones iria estrear duas semanas antes da série deles. De repente, a mídia e o mundo dos fãs não paravam de falar sobre a Casa do Dragão versus os anéis. Porque, vamos admitir, todo mundo ama uma treta. Acaba dominando a narrativa sobre como a série é recebida, diz Mackay. Mas não tem nada a ver com a forma como a série foi concebida. Estamos competindo contra nós mesmos. Espero. Galadriel parece um pouco diferente. Mas como exatamente? A atriz Morfitt Clark está vestida com um novo e elegante traje para a segunda temporada e ostenta um elaborado trabalho de tranças que deixaria a princesa Leia com inveja. Deixando o café para trás sem copos de Starbucks nos sets das séries de fantasia, por favor. Ela faz um teste de câmera enquanto Penny e McKay sugerem mudanças. Aljava de flechas dela estranha? Sim. A cor de sua bandoleira faz parecer um guarda de trânsito? Um pouco. Penny e McKay passeiam por vários departamentos e eu os acompanho enquanto permaneço sob estreita supervisão. Ninguém sai da trilha e ninguém anda sozinho. Eles se encontram com o departamento de trajes e veem o último lote de vestuário. Mais avaria é uma anotação comum para dar ao vestuário um aspecto mais desgastado. Eles selecionam dentre vários designs de piercings faciais para orques. Escolhem os que têm um aspecto mais doloroso. Encontram-se com a armaria para inspecionar armas de aspecto letal. Um ferreiro membro da equipe técnica trabalha ao lado de um braseiro em chamas martelando impressionantemente dando forma a novas armas cenográficas numa bigorna. Eles visitam o set de filmagem da corte de Númenor e apontam melhorias no que está sendo feito como aumentar a água que escorre ao longo do chão para que apareça melhor na câmera. É um turbilhão ininterrupto de decisões e ajustes antes de as câmeras ligarem. Uma das reuniões é com o supervisor de efeitos visuais Jason Smith que gerencia os esforços da série no sentido de administrar a diferença de altura dos atores juntos em uma cena. Pés peludos, anãos e humanos, elfos e orques têm diferentes alturas. Um ponto em que a série tem superado os filmes de Peter Jackson é que os momentos em que personagens de diferentes tamanhos interagem são tão bem executados que você nem nota. O que é, claro, a ideia. O que pode parecer uma simples filmagem de dois personagens sentados e conversando pode requerer uma vertiginosa variedade de truques de câmera, diferentes tamanhos de suporte, dublez de atores e uma quantidade de matemática capaz de dar dor de cabeça que consome todos na cena. A cena com efeitos visuais mais difíceis no roteiro original de Penny McKay da primeira temporada diz Smith foi um anão e um elfo caminhando por um corredor. O cenário da cena foi trocado por um elevador de mineração mas ainda foi doloroso descobrir como fazer. Um dos principais focos dos novos episódios vai ser o grande maléfico Sauron que é dito ter retornado à Terra-média mas aparentemente ainda não apareceu. A versão de Sauron da Segunda Era não é um olho flamejante em uma torre como na trilogia do Anel mas aparecendo em sua bela forma como um personagem enganador. Seria muito tentador fazer a primeira temporada desta série como uma série do Sauron bem centrada no vilão diz McKay mas nós queríamos que esse nível de mal e complexidade de mal emergisse de um mundo que vocês estejam conectados e não porque o mal está imediatamente ameaçando esse mundo. Nós queríamos que vocês se apaixonassem novamente pela Terra-média queríamos que vocês entendessem e se relacionassem com as lutas que cada um desses personagens está tendo antes de testarmos eles de uma forma que nunca foram testados antes. Fãs têm especulado avidamente que certos personagens podem ser Sauron disfarçado o que é exatamente o tipo de engajamento que os roteiristas esperavam ver. É um tema tolquiliano que quando uma sombra se espalha o que é parte do que está acontecendo na nossa série ele afeta as relações de todo o mundo diz Payne. Até Frodo e Sam eles são os melhores amigos em toda a Terra-média mas ainda assim passam a desconfiar um do outro porque isso é uma manifestação daquela sombra. Então ter um público suspeitando que essa pessoa ou aquela pessoa pode ser Sauron está ao encontro deste tema onde a sombra está superando a todos nós e nos fazendo desconfiar um dos outros. Agora que a produção encontrou seu caminho depois da pandemia é provável que os novos episódios sejam produzidos de forma consideravelmente mais rápida do que os da temporada de estreia. Apesar disso McKay observa que eles esperam trabalhar na segunda temporada por mais alguns anos. A primeira temporada custou 700 milhões com os direitos autorais e se espera que as próximas temporadas custem menos. Dado que o maior objetivo da série é falar sobre como os anéis gradualmente corrompem a liderança de homens elfos e anãos eu rapidamente pergunto se a história corre o risco de deixar a saga um pouco chata já que toda a terra estará sujeita a escravidão e caos. Esse é o tempero secreto de Tolkien ali. Penny explica se inclinando. Quanto mais sombrias as coisas ficam mais os pontos de luz têm um contraste para refletir. Isso que é bonito em Tolkien. Até nos momentos de completo desespero você consegue ter dois pequenos olhando um para o outro e dizendo Estou feliz por ter você aqui comigo. Os showrunners começam todo dia na sala de roteiros com uma citação de Tolkien. Conforme seguem em frente tentando deixar a série melhor em meio a altas expectativas há uma citação que parece ser apropriada. Inclusive é a mesma citação que Penny responde quando perguntam qual a sua favorita. eles passaram em pensamento para regiões onde a dor e o prazer correm juntos e lágrimas são o próprio vinho da bem-aventurança. Ele diz o que significa a ideia de que a tristeza pode se tornar parte da alegria diz ele porque você passou por toda essa dor e agora você está do outro lado dela. Esta matéria apareceu primeiro na edição de 5 de outubro da revista The Hollywood Reporter. Não se esqueçam de deixar o like se inscreverem no canal e clicarem no sininho de notificações. Esperamos que esta matéria tenha sido informativa e que ajude nossos inscritos a formarem uma completa visão das pessoas por trás da produção de Os Anéis de Poder. Um abraço e obrigado pela companhia. Equipe Tolkien Talk. e Legenda Adriana Zanotto